Eu acreditei em meu coração Nenhuma razão É mais que emoção O brilho dos céus É mais que demais A paz que nos traz Que o amor é capaz Deixa a luz entrar pela janela E que a poesia seja aquela O tema do nosso olhar E que Deus dos céus nos dê agora A beleza eterna que outrora Nunca pensávamos achar Eu acreditei em meu coração Nenhuma razão É mais que emoção O brilho dos céus É mais que demais A paz que nos traz Que o amor é capaz Deixa a luz entrar pela janela E que a poesia seja aquela O tema do nosso olhar E que Deus dos céus nos dê agora A beleza eterna que outrora Nunca pensávamos achá-la E que Deus dos céus nos dê agora Deixa a luz entrar pela janela E que a poesia seja aquela O tema do nosso olhar E que Deus dos céus nos dê agora A beleza eterna que outrora A beleza eterna que outrora Nunca pensávamos achá-la Deixa a luz entrar pela janela E que a poesia seja aquela O tema do nosso olhar E que Deus dos céus nos dê agora A beleza eterna que outrora A beleza eterna que outrora Nunca pensávamos achá-la A beleza eterna que atriz E que a poesia seja aquela A beleza e a poesia seja aquela